Você é a força que me faz andar, você é a esperança que me faz confiar, você é a vida pra minha alma, meu propósito, meu tudo, você é a mulher que me motiva a todo instante, você acalma as tempestades, é com você que repouso, você está sempre de mãos dadas comigo pra tudo, você me mostrou o que é verdadeiramente o amor, e exatamente isso me fez te amar ainda mais, sinto que nosso amor é mais forte do que tudo que acontece ao nosso redor, e estamos crescendo juntos, esse já é o amor maior do que qualquer outro que já pude presenciar na minha vida, em você eu penso todos os dias e prometo nunca esquecer, ou deixar você de lado, e nem deixar que você se esqueça, o quanto somos um do outro, o quanto nos pertencemos, e o quanto é lindo, o amor e o relacionamento que estamos construindo, dia após dia, você minha doce amada, você existe pra me fazer feliz, só com você me sinto completo, só você me encanta, somente com você eu sempre vou estar apaixonado, sem você me faltariam forças e motivação pra viver, pois eu te amo, e será assim por todo o sempre, meu amor será seu eternamente, meu coração ferve, de amor por você, e eu te admiro meu bem, tanto mas tanto minha amada, quando eu vejo você o mundo para, e tudo o que passa a existir pra mim, é você, e o meu reflexo em seu olhar, e nada além disso, pode ter minha atenção, nenhum ruído, nem pessoas, tampouco pensamentos, ou até mesmo preocupações, nem ontem, nem amanhã, pois você será sempre o meu foco, e tudo aquilo que faço, e nesse momento, quando o mundo para, ele se torna também, um lindo lugar, um lindo lugar, um lindo lugar, melhor, e mais colorido, pois no meu mundo, só existe você, te amo tanto, e quero desejar um dia, espetacular e feliz, meu amor, meu bem querer, meu bem querer, minha princesa, você, é o amor, o grande amor, da minha vida, e eu quero, todos os dias, acordar, já desejando, que apenas coisas boas, aconteçam, com você, para manter, esse sorrisinho, gostoso, em seu rosto, sempre, você, é pura felicidade, é o motivo, dos meus sorrisos, também, é o motivo, do meu coração, ferver, de amor, por você, os pequenos instantes, que passam ao seu lado, são os maiores, e mais belos, momentos, da minha vida, amor, essa mensagem, esta linda, mensagem, não chega, aos pés, da sua, beleza, exuberante, fantástica, fabulosa, ah, meu bem, meu amor, te amo, e você, é o meu pôr do sol, preferido, o meu nascer, do sol, gostoso, quero, tudo, com você, mesmo, que o sol, se esconda, e venha, as tempestades, eu, prometo, te fazer, feliz, todas, as manhãs, todos, todos os dias, todas as noites, amor, quero aproveitar, cada instante, ao seu lado, minha doce, princesa, o verdadeiro amor, não é acordar, todas as manhãs, não, é sobre sonhar, juntos, que um dia, estaremos juntos, pelo resto, de nossas vidas, podemos, não estar, não estar, agora, mas, faremos, de tudo, para tornar, esse sonho, realidade, porque, eu, amo, você, minha, princesa, meu, doce, docinho, de coco, o melhor, meu, doce, de batata, doce, que é o, doce, mais, doce, que existe, minha, beleza, meu, amor, te, amo, e a, capacidade, desse, amor, de encontrar, em você, a continuidade, do meu, próprio, ser, é enorme, você, é a, razão, do meu, dia, ser, feliz, amor, você, é a, mulher, mais, linda, que eu, já, vi, em toda, minha, vida, que os, meus, olhos, puderam, contemplar, meu, amor, por você, continua, crescendo, crescendo, muito, e, eu, sinto, que, eu, estou, me, aproximando, de você, a, cada, dia, mais, é, como, se, a, encurtasse, a, distância, você, é, o sonho, de amor, da, minha, vida, e, eu, preciso, de você, todos, os, dias, meu, amor, essa, mensagem, é, especial, do, meu, para você, meu, bem, meu, tudo, razão, do, meu, viver, razão, da, minha, alegria, você, especial, e, quero que, saiba, que, eu, te, amo, e, não, vou, te, deixar, jamais, nunca, deixarei, de, amar, eu, posso, não, ser, capaz, de, sussurrar, palavras, doces, em, seu, ouvido, mas, dizer, para você, todos os dias, que, te, amo, te, amo, muito, que, floresça, esse, amor, cada, detalhe, você, é, o, sonho, de, amor, da, vida, e, eu, preciso, de, você, todos, os, dias, meu amor, minha princesa, minha vida, it's a foolish thing, to ask it all, cause love is blind, and life is long, but I promise, I won't let you go, as our bodies change, and we grow old, my heart is yours, to have and hold, would you let me, spend, every day, with you, Legenda Adriana Zanotto